Brasileirão, será que o Corinthians já está com a mão na taça? Confira na reportagem de Abel Neto. Depois de 13 partidas consecutivas, jogando as quartas e domingos, Tite tinha até esquecido como era ter a semana inteira para preparar o time. Estava apilhado na quarta-feira, já achando que era jogo, já acelerando, já falando alta. Eu disse, calma, calma que o jogo vai ser domingo. O técnico teve tempo suficiente para decidir que o titular da lateral esquerda Será novamente o zagueiro Iago, improvisado. Claro que não é um lateral específico, mas também pode jogar na função. Mas pela atuação, mantido. O time será, portanto, o mesmo que venceu o Santos na última rodada. E se vencer o Figueirense amanhã, o Corinthians poderá ficar a somente 5 vitórias do título. Eu mesmo perguntei para o Tite, na entrevista coletiva, sobre o número de pontos necessários para ser campeão. De 66 a 71%, essa tem sido a média dos últimos 4, 5 campeões. Vai estar gerando esse filme disso daí. E é claro que a gente vai ter que usar a calculadora para entender esses números citados pelo Tite. Mas antes de fazer as contas, eu já adianto para vocês. O otimismo do torcedor corintiano em relação ao título vai aumentar ainda mais. O treinador acha que o campeão terá de atingir entre 66 a 71% do total de pontos possíveis. Ou seja, 75 a 81 pontos conquistados. Depois de 27 rodadas, o Corinthians lidera com 57 pontos. Aproveitamento de 70,4%. Para ser campeão nas contas do treinador, precisa, portanto, fazer no mínimo mais 18 pontos. Ou 6 vitórias. Ou, na estimativa mais exigente, precisaria de mais 24 pontos. Ou 8 vitórias para ser campeão. Lembrando, são 11 rodadas. E o Corinthians jogará 5 partidas em casa, na Arena Itaquera. E 6 fora, contando a de amanhã. E já que estamos falando de números, o Corinthians tem 29 pontos a mais que o Figueirense, 18º colocado. Diferença é grande. Não o suficiente, segundo o Tite, para ser considerado favorito. Não sei se a gente vai ganhar o do Figueirense, não posso prometer, não vou dizer. Mas fazer o nosso melhor, isso é um atributo. Buscar aperfeiçoamento, isso deva ser. Exigência máxima, isso tem que ter. É isso que a gente procura.